E vamos lá. Informática, Writer e Calc. Professor Muniz, carreiras policiais e guardas municipais. Primeira questão, que foi desse ano 2023, diz o seguinte. No Library Office, o Writer, que é o programa que faz a mesma função do Word, caso o usuário tenha copiado um texto de um documento e deseje herdar o estilo do parágrafo do texto original, no ponto de inserção no documento, em edição, ele deverá escolher no menu editar. Qual a opção, pessoal? Eu tenho um parágrafo aqui, certo? E eu quero, fiz uma formatação com esse parágrafo, eu simplesmente quero copiar esse parágrafo, a formatação desse parágrafo, certo? O mesmo estilo e jogar aqui na minha construção do meu segundo parágrafo. Qual a opção eu vou conseguir fazer isso no Writer? É o famoso colar, você vai copiar, logicamente, Ctrl-C, e vai apertar a opção colar especial. O colar especial, você consegue levar toda aquela formatação daquele estilo, daquele parágrafo, lá para o seu novo parágrafo. Então, aqui o gabarito letra E, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. O famoso colar especial, que é o nosso gabarito. Vamos lá. Colar especial. Você mantém o formato, você mantém o formato quando você cola no destino, no ponto onde vai estar o cursor do mouse. Então, é isso. Tudo vai depender da origem do texto e como você colou. Então, para que você... Para fazer o texto colado, herdar o mesmo estilo do parágrafo na posição de destino, ou seja, aqui, para que você traga as mesmas situações do parágrafo para o parágrafo anterior, posterior, você vai em editar, colar especial, lá no menu, tá? Ou você clica num triangulozinho que tem à direita do botão colar. Certo? É isso. Então, essa é a opção colar especial. Vamos aqui na segunda questão. Café. E aí, vocês já prepararam o café de vocês? Já, já. Cafézinho sempre é bom, né, pessoal? Para a gente poder acompanhar a aula. Agora, deixa eu voltar aqui. Vocês entenderam essa opção do colar especial? Caiu no concurso agora em 2023. Cobrando o assunto writer. Colar especial. Deu para entender? Quer dar um estilo de um parágrafo e colocar em um outro parágrafo? Você vai no menu editar e coloca na opção colar especial. Fechou? Vamos prosseguindo aqui. Nossa questão de número 2. Recortar com herança é o seguinte, ó. Vamos lá. Não existe esse comando, meu amigo Edgar, aqui, recortar com herança. Não existe no menu editar, lá no writer, esse comando, recortar com herança. É uma pegadinha. Tá? Recortar sem formatação? Também não existe, ó. Colar sem estilo? Também não existe. Recortar. No menu editar, não existe esse comando, recortar. No menu editar, não. Mas no outro comando, tem. Beleza? Às vezes, o cara que vai montar a questão, ele coloca uma outra situação que constitui uma pegadinha. Vamos na segunda. Em um trecho selecionado do texto do LibreOffice, lembrando que o LibreOffice é o pacote, que, na verdade, o writer é um programa do LibreOffice, que é o programa que se equipará hoje, né? O atalho, que é esse pincelzinho aqui, ó, permite o usuário fazer o quê? Pessoal, eu acho que a gente já até resolveu uma questão dessa daqui, tá? Eu acho que várias, diversas vezes, eu já cheguei até colocado em Socrative, em questões, sobre esse tema, sobre esse pincel. Tá? Qual a função desse pincel? Qual a função do pincel? Olha lá. Esse pincel é, você vai simplesmente pegar um trecho do texto, seleciona, aperta no pincel, e aí você cola em um outro local, ou seja, você vai levar a formatação de um canto e leva para o outro. É o famoso copiar a formatação, tá, pessoal? Copiar a formatação do trecho para um outro trecho. Então, essa é a função desse pincel. Você copia a formatação de um trecho, ah, mas essa parte aqui está em vermelho, copiou, apertou o pincel e colou aqui, ó, pronto. Essa frase vai ficar igual a outra, em relação a cor, estilo, tá bom? Então, letra A. Esse pincelzinho representa copiar a formatação. Coloquei aqui para vocês, ó, é a ferramenta clonar a formatação, no Writer, que é chamado. Tá? E ela tem a função de copiar a formatação de um trecho do documento para outros trechos. Beleza? Pronto. Vamos aqui na terceira questão. Foi 2022, ó. Writer, LibreOffice. Com relação ao Writer, análise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. Vamos lá. É possível proteger um arquivo com senha no Writer somente em formato ODT. Pessoal, certo ou errada? Será que eu protejo um arquivo com senha lá no programa Writer somente em formato ODT? Os demais formatos não aceitam a proteção com senha. É isso? Na informática, quando ele restringe demais, ele diz que não dá para fazer isso, provavelmente aquele item estará errado. Quando ele diz, ó, os demais formatos não aceitam a proteção com senha. Tá errado. Tá bom? Tá errado. Arquivos salvos no Writer com senha não podem ser abertos por nenhum outro processador de textos, independentemente do formato em que for salvo. Será, pessoal? Ah, salvei um arquivo no Writer. Né? Coloquei uma senha. Será que eu não posso abrir por nenhum outro processador de texto? só porque eu salvei aquele arquivo com senha? Independentemente do formato em que foram salvos, será mesmo que se eu arquivar um arquivo que é o Writer, está salvo como Writer, tem senha? Será que ele não pode ser aberto por nenhum outro processador de textos? Pessoal, essa questãozinha está errada também, tá? Coloquei aqui para vocês. Presta bastante atenção. Não é porque ele salvou com senha no Writer que outro processador de texto não pode abrir. Pode abrir, sim. E outra coisa, para eu colocar a senha, não necessariamente eu vou salvar o arquivo somente no formato ODT, que é o formato lá do Writer. Essas duas alternativas estão incorretas, ou seja, nenhuma das afirmativas estão corretas. Letra D. Fechou? Bora aqui. Ó, trouxe um comentáriozinho para vocês para facilitar essa questão. Ele disse o seguinte, é possível proteger um arquivo com senha no Writer somente em formato ODT. Os demais formatos não aceitam a proteção com a senha. Está errado. Não há qualquer restrição quanto ao uso de senhas em outros arquivos além daqueles com formato ODP. Ou seja, não há restrição. Arquivos salvos no Writer com senha não poderão ser abertos por nenhum outro processo. os arquivos que foram protegidos pelas senhas podem ser abertos por outros aplicativos sem problemas. Tá? Então, a terceira questão, letra D. Vamos aqui na quarta. Quantas questões são hoje, pessoal? Informática que eu trouxe para vocês. Primeiro, vocês imprimiram o TD e para tentar resolver essas questões. Pronto. O Diego Pontes disse que usa o PDF no PC. Também dá certo, Diego. No uso dos recursos do Editor Writer da Suite LibreOffice em português o acionamento dos ícones eu tenho esse ícone aqui com esse outro que existe na faixa de opções do programa tem respectivamente por significado. Se ele falou respectivamente é porque ele quer o significado dessa imagem primeiro e depois da segunda imagem. Vamos lá. Coloca comigo. Professor. Peça comigo. O acionamento dos ícones. Qual ícone? Esse daqui. Significa o quê? Você vai inserir o quê? Uma figura. Confere. Você vai inserir o quê? Uma figura. Que é esse. E essa lupazinha no papelzinho você vai alternar a visualização da impressão. Você vai... Ah, estava visualizando dessa forma aqui. Pronto. Apertou na lupinha ele muda a visualização da impressão. A forma como vai sair na impressão. Então, aqui é a letra B. Tá? Procure para inserir a figura e aqui é para alternar a visualização da impressão. Beleza? Letra B de bola. Trouxe aqui para vocês, ó. Algumas situações. Essa opçãozinha lá... Ó. Deixa eu ver aqui certa, né? Inserir caixa de texto e alternar a visualização de impressão. Bom, a ferramenta que permite inserir caixa de texto é justamente essa, ó. Esse símbolo aqui todo mundo conhece. Você vai colocar um texto ali no seu documento Word ou no Writer, na verdade, né? Está trabalhando com... Perfeito. A segunda ferramenta permite visualização de impressão, que é aquela que é essa daqui que eu mostrei para vocês. É isso. Então, gabarito da quarta letra B. Inserir figura e configurar, alternar a visualização de impressão. Vamos na quinta. Vocês marcaram na quinta questão. No programa LibreOffice Writer, em sua instalação padrão em português do Brasil para o Windows, qual é a combinação de teclas para o comando imprimir? Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Não é REM. Ctrl P. Se eu vou querer imprimir, pega o Ctrl mais P que você vai conseguir fazer sua impressão. Pessoal, estão gostando das aulas do professor Tiago de Informática ou do professor Muniz? Um complementa o outro. Vocês têm dois excelentes professores, tá? Dois excelentes professores, sempre trabalhando com resolução de questão. Vamos lá. Ctrl P, imprimir o documento. Alt Shift S. No LibreOffice não há definição de ação. Ctrl I é o atalho para aplicar o efeito itálico, né? Alt Ctrl C não há definição também. E Ctrl Q você utiliza para sair do aplicativo. Tá? Sair do aplicativo. Então é isso. Vamos na sexta. E isso, Vitor, também dá certo. Pronto. Perfeito. Vou colocar aqui para vocês. Após o curso de formação de cabos, um militar foi designado a servir a uma instituição na qual o editor de texto é o writer do BR Office Org. Alguém sabe? Ao iniciar, vamos lá, português, puxa. Ao iniciar, preposição ao mais verbo no infinitivo. ideia de tempo. Oração subordinada adverbial de tempo reduzido e definitivo. Pronto. Pegou o bisu aí? Ao iniciar seus trabalhos, o supervisor orientou a dar continuidade a um documento administrativo cuja adição ele havia iniciado no dia anterior. Com o objetivo de testar seus conhecimentos, a militar decidiu aplicar as teclas de atalho e realizar algumas operações. Com maior rapidez, sendo as seguintes operações realizadas. Ele fez quatro operações. Um, dois, três e quatro. Vamos lá. Abrir um documento com a tecla de atalho selecionar todo o conteúdo do documento com a tecla de atalho. Iniciar o escrito com letra e negrito com a tecla de atalho. Imprimir o documento com a tecla de atalho. Pessoal, qual a tecla de atalho para abrir um documento no Writer? Control mais alguém lembra? Abrir um documento de Open, né? selecionar todo o documento. Control All. Né? Control All. É isso mesmo, pessoal? É isso. Ele bota Control A, né? Add All. Inicial escrita com letra e negrito. Como é que fica? Control mais alguém sabe? Negrito no Writer? No Word é N. Pensa que o Writer sempre vai ser em inglês. Control B. B de Q? De Black, né? Imprimir o documento. Control P. Pronto. Vai ficar mais fácil. Aí você não erra mais, não. Control O de Open de Abrir, de All de Tudo, Control B de Black. Beleza? É isso. O, A, B, B. Letra E. Aqui, ó. Os atalhos mencionados nas alternativas têm a seguinte sinalidade. Vamos aqui decorar alguns atalhos. Control A, Control S, Control N, Control I, Control C, Control P, Control B, Control Z, Control O. O que é que faz o Control A? Seleciona todo o documento. O S, salva o documento. N, cria um novo documento. I, aplica itálico. C, copia o trecho selecionado. P, imprime o documento. Control B, aplica negrito ao trecho selecionado. Z, desfaz a ultimação. E O, abre um documento. Perfeito. Não deixem de estudar essas teclas de atalho, tá? Vamos prosseguindo na nossa sétima questão. No uso dos recursos do processador de texto Writer da Microsoft Nandosuite LibreOffice, versão 7.003 em português, para abrir um arquivo já salvo anteriormente no disco rígido, deve-se acionar um ícone específico da faixa de opções, ou, como alternativa, executar um atalho de teclado. Vamos lá. O ícone e o atalho de teclado são, respectivamente, quais são? Abrir um arquivo. Né? Já que foi salvo anteriormente, né? Ele tá dizendo que deve acionar um ícone específico da lá da faixa de opções, realmente. Mas qual é o ícone? Pra gente abrir um arquivo que já foi salvo anteriormente? Vamos lá. Tecla de atalho, ó. E aí? Olá. Control-O. Abre um documento. Já dei a dica. Qual gabarito seria? O B ou D, né, não? Aliás, é O, B ou D. Só que é o seguinte. Abrir um arquivo que já tava salvo na faixa de opções, é aqui, ó. Nessa partinha aqui, com essa setinha. E Control-O. Pra abrir o arquivo. Letra B, tá? Não esquece. Não esquece. Control-A tem a finalidade de selecionar todo o documento. Control-O. Você vai abrir um arquivo já existente. Tá? O Control-N. Você cria um novo documento. O Control-O. Como eu falei, tem a mesma finalidade. Você vai abrir um documento. Criar. Beleza? Esse outro símbolo aqui, Thiago. Na verdade. Ele serve pra outra coisa. Não é pra abrir arquivo. Não tô lembrado ao bem. Mas... Ele serve pra abrir arquivos. Esse aqui, ó. Arquivos que tão dentro da pasta. Fechou? Então, sétima letra B de bola. Tem nem pra onde correr. Lembrando que o Control-N de New também cria um novo documento, viu? Control-N também. Geralmente, essas iniciais, elas são em inglês, porque o Microsoft vai colocar em português. Tá bom? Bora na oitava. O LibreOffice Writer 7.1 Possui recursos que permitem ao usuário criar um vínculo para outra parte de um documento. Como também para um outro documento. Assinale a seguir o recurso que é destinado a criar um vínculo para outras partes do mesmo documento. Vamos lá. Professor, imagina eu escrevendo aqui um documento. E quando eu estou na escrita desse documento... Tá aqui, doc1, doc2, doc3. Dentro do mesmo documento, tá? Página 1, 2 e 3. Tá? Vamos lá. Eu escrevi aqui um negócio e coloquei uma imagem. Continuo escrevendo. Lá na página 3, eu quero citar aquela imagem que eu coloquei. Aqui, ó. Entendeu? Ou seja, eu quero criar um vínculo... Com o doc3, com o doc1. Com o documento 3 e o documento 1. De forma que eu consiga retornar... Na hora que eu clico aqui no linkzinho, eu retorno aqui para aquela imagem que está vinculada ao link. É uma referência. Fazer referência. Mas que tipo de referência é essa? Que eu retomo algo dentro do próprio documento. Que está vinculado. É a referência cruzada. Cruzada. Viu? Referência cruzada. Não vou confundir com o hiperlink. O hiperlink você joga para um link para acessar a internet ou um documento dentro do computador. Quando ele fala que uma parte do documento cita uma outra parte de um documento, no mesmo processo, com certeza você está falando de quê? Da referência cruzada. Quer ver, ó? De fato, o recurso de referências cruzadas permite que seja criada uma referência a um outro item no mesmo documento. Ou em outro documento. Quando se trabalha com o documento mestre. Campos de referência cruzadas são usados como hiperlinks. Por padrão, ao clicar no campo referência cruzada, o item é a volta automaticamente para a localidade do item relacionado. Ou seja, cliquei nesse link bem aqui, ó. Ele já me retoma aquela imagem que eu coloquei como link, tá? Então, não esqueçam que as referências cruzadas. Letra C. Referências cruzadas. Nona questão. O que é que vocês marcaram na nona? Ao usar o recurso do Editor Writer da Suite LibreOff 7.0, versão em português, em 64 bits, para inserir uma tabela no documento digitado, deve-se executar uma tecla de atalho de forma alternativa, acionar o ícone desse aplicativo. O atalho de teclado e o ícone são respectivamente qual? Vamos lá. Ele quer fazer o quê? Inserir uma tabela. Inserir uma tabela. Ou você pode ir no próprio ícone do aplicativo. Qual a tecla de atalho para a gente inserir uma tabela? E acertar essa, viu? Qual a tecla de atalho para a gente inserir uma tabela? Control, mais F12. E, ou você pode alternativamente escolher essa tabela aqui para você criar, lá no ícone do aplicativo. Nona letra B de bola. Control, 12. Control, F12. Você vai inserir uma tabela. O Edicardá dizendo que às vezes a imagem confunde. Por isso que você tem que parar e ler com calma, para não confundir, tá? Pronto. Bora na 10. A figura ao lado representa o recurso. Que figura é essa, pessoal? Olha. Que figura é essa que tem lá no write, hein? Que figurinha é essa? Clonar a formatação? Não, né? E aí, a 10. Marcaram o quê? Pessoal, letra B, sem medo de errar. Você vai inserir em caracteres especiais, tá? Dentro do seu documento. Coloquei aqui para vocês. Quando você aciona essa janela, os caracteres especiais, aparecem justamente esses caracteres, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o quê? Caracter especial. Então, a letra B está correta. Inserir caracteres especiais. Esse símbolo aqui. E esse símbolo aqui. Inserir caracter especial. Esse símbolo aqui está apertado. Viu? Da... Da... Mostrar aqui para vocês, ó. Na parte dos caracteres, tá bom? Está bem aqui, ó. Na 11. Está tomando o cafezinho de vocês, pessoal? Ó. Para sustentar os estudos? Ou vai arrumar uma desculpa? Para não estudar. E aí? Está com sono? Está cansado? Também estou. Mas tem disciplina. Você tem que ter disciplina. Tem a disciplina. Tem a disciplina.